Oi turminha, hoje é dia de história e a história de hoje, e sobre um carro que provavelmente você já viu estacionado, folgadamente em uma vaga no centro de São Paulo, ou nas ruas chiquis, e tradicionais de Londres, nas, ruelas de Roma, estou falando da Smart, uma marca europeia, eu jurava que ela seria asiática como chinesa ou japonesa mas não, a Smart é uma marca da Alemanha com um estilo de, carros pequenos, moderno, colorido e simpático. Antes de contar a história eu queria agradecer pelo apoio dos inscritos do canal e que batemos 1240, inscritos e 1409 horas com fé em Deus chegamos nas 4000 horas, novos inscritos sejam muito bem vindos, vamos para a história. O icônico automóvel foi criado e desenvolvido por Nicolás Georgi Hayek, empresário e visionário que inventou os famosos relógios de pulso SWAT, com a ajuda de sua equipe de designers. Ele queria desenvolver um carro pequeno, que fosse econômico, responsável ambientalmente e fácil de estacionar em espaços menores. O projeto foi inicialmente batizado de SWAT Mobile, com as mesmas premissas dos relógios que ele criara, disponibilizar uma proposta de baixo custo, colorida e personalizável, algumas peças poderiam ser substituídas tal como acontece com alguns mostradores e braceletes dos relógios, sendo direcionada a um público-alvo muito específico. Foi então que a SWAT Companhia assinou uma parceria com a Dain Le Bens, depois de um empreendimento fracassado com a Volkswagen, para criar o primeiro cupo urbano. O desenvolvimento começou no dia 4 de março de 1994 com a fundação da empresa MCCAG, Micro Compact Caraghi, na Suíça, da fábrica localizada na cidade francesa de Embaix em 1995, e do primeiro automóvel apresentado ao público oficialmente no mês de setembro de 1997 no Salão do Automóvel de Frankfurt. O projeto foi batizado de SWAT Mercedes Art Car. O nome SMART, escrito em letras minúsculas justamente para questionar o status quo, é a junção das letras S, de SWAT, M, de Mercedes, e da palavra ART Art em português. Seu conceito especial de espaço oferecia vantagens no trânsito intenso das grandes cidades, e, era justamente isso um dos maiores argumentos do novo automóvel. Apesar de pequenos, SMART não era frágil graças a uma espécie de célula metálica, que criava uma cabine de segurança e isolava o motorista do compartimento do motor, com grande eficiência na proteção contra pancadas. O pequeno automóvel, com apenas 2.65 metros de comprimento, pesando 720 quilos, capacidade para duas pessoas e painéis coloridos intercambiáveis, começou a ser vendido no ano seguinte pelo sistema de reserva através dos SMART centers, como são chamadas as concessionárias da marca. Em 3 de outubro de 1998 ocorreu, lançamento oficial do Smart City Cop em nove países europeus, Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Espanha e Holanda. Porém, Reich ficou desapontado com o uso de um motor convencional, ele queria um carro híbrido ou um motor elétrico puro, e com o preço do carro, cerca de 10 mil, que ficou mais alto do que o esperado. Quando as vendas iniciais tornaram-se lentas, a SWAT se retirou da sociedade, deixando-a da Inler Bens como proprietária exclusiva da divisão SMART. No dia 20 de dezembro de 1999, pouco mais de um ano após seu lançamento oficial, foi produzido o SMART de número 100. O ano de 2000 apresentou uma novidade que mostrou a razão pela qual a marca era apontada como uma das mais modernas e influentes de seu segmento, foi pioneira ao disponibilizar, acesso à internet em seus carros. Em junho desse mesmo ano, o ídolo pop, Michael Jackson, rende seu SMART. O cantor compra 4 unidades do pequeno automóvel, gerando enorme publicidade para a marca no mundo inteiro. Em janeiro de 2001, o SMART passou a estar disponíveis em 13 versões em vez das 6 até então comercializadas. Novas cores, novos interiores, estofados de couro, novas rodas e a introdução de novos motores, eram algumas das muitas novidades. O pequeno automóvel passou, em 2002, por uma total reestilização com o lançamento da novas cores, um tanque de combustível maior e câmbio no volante. Nos anos subsequentes, a SMART lançou a versão do compacto de 4 lugares, batizado de SMART4Four. Após a decisão de interromper a produção desse modelo, no início de 2006, a SMART concentrou seus esforços exclusivamente na versão para duas pessoas. Depois de prejuízos operacionais de 4 bilhões, de euros, a empresa teve sua sede transferida para a cidade de Stuttgart, quartel-general da Mercedes-Benz. Em abril de 2007 foi lançada no mercado a nova geração do pequeno automóvel, rebatizada de SMART4Four. Tem esse nome porque é para duas pessoas, apresentada nas, versões Coupé e conversível, com alguns itens de série como freios ABS e controle de estabilidade e APS. A nova versão, 19 centímetros mais comprida que a original, teve a capacidade de carga no porta-malas ampliada para 220 litros. O consumo do compacto impressionava. Podia-se percorrer mais de 18 quilômetros com apenas um litro de gasolina, e na versão propelida diesel era possível fazer 28 quilômetros com apenas um litro do combustível. O novo modelo seguiu os passos de seu antecessor e uma vez mais estabeleceu novos padrões quando se trata dos aspectos de segurança para veículos pequenos. A célula de segurança Tridion atua como a casca rígida de uma noz para proteger os ocupantes do veículo. Em 2008, com os preços do combustível alcançando níveis históricos e carros de baixo consumo, na moda, o momento pareceu perfeito para a empresa lançar o SMART no mercado americano em uma parceria com a tradicional Penske. O grande desafio seria convencer os americanos, acostumados aos carrões e utilitários esportivos, a comprar o SMART, com capacidade para apenas duas pessoas, para desfilar pelas quilométricas autoestradas do país. Os pequenos carros eram vendidos no mercado americano, através de 74 SMART centers espalhados pelo país. Mas o pequeno carrinho conseguiu um feito e tanto no mercado americano. 24.600 veículos foram entregues aos clientes já no primeiro ano de vendas. Isto tornou os Estados Unidos o terceiro, hoje é o quarto, maior mercado para marca depois da Alemanha e da Itália. Em 2009 o SMART chegou ao Brasil, superou a marca de 4 mil emplacamentos. Em 2010, veio o recorde com 1.465 unidades vendidas. A marca esteve no Brasil até 2014, mas parou de trazer carros desde o lançamento da terceira geração do Ford. Uma unidade do Furfour, baseado no Renault e Tuingo, chegou a estar no stand da Mercedes-Benz no último Salão de São Paulo em novembro. Porém, não há planos de voltar a trazer carros da SMART ao país. Loucos por estilo, os italianos não se importam em pagar por artigos com visual diferenciado. Junte a isso cidades históricas em que vagas de estacionamento são muito raras e disputadas e não fica difícil entender o sucesso do diminuto, porém caro, SMART no país da pizza. Só para que se tenha uma ideia, as cinco cidades em que mais se vende SMART em todo o mundo são italianas. A fábrica da SMART é considerada uma das mais modernas do mundo. Foi inaugurada no dia 27 de outubro de 1997, contando com as ilustres presenças do presidente francês Jacques Chirac, do chanceler alemão Helmut Kohl e do representante da confederação helvética Flavio Cotty. Em setembro de 1998 as portas da SMART Ville nome pelo qual é chamada a área onde se localiza as várias fábricas que produzem os componentes, localizada na cidade francesa de Ambache, foram abertas ao público. Cerca de 110 mil pessoas visitaram as instalações. A linha de produção do SMART, que tem a forma de um símbolo de mais, atende com excelência a todos os requisitos de montagem e logística. O design eficiente dos processos produtivos da fábrica diminui ao mínimo o esforço de transporte e logística. Porém, essa não é a única razão pela qual a unidade é conhecida como ambientalmente correta. A fábrica, onde trabalham mais de 1.600 pessoas, respeita o meio ambiente por meio de seus processos de pintura e do conceito de gerenciamento de energia com medidas de economia de água. Um automóvel da marca é construído em pouco menos que oito horas. Em julho de 2013 SMART comemorou um marco histórico. De sua linha de produção saiu o automóvel de número 1. 5 milhões, um veículo forte o electric drive conversível de cor branca. Eu agora gostaria de citar alguns modelos exóticos da montadora. SMART Roadster é um automóvel compacto desportivo da SMART de duas portas e dois lugares. Segmento S na Europa, conhecido principalmente pelo seu design inovador, também é um conversível. As vendas do Roadster e do Roadster Coop atingiram as expectativas. No entanto, os pedidos de garantia resultaram na interrupção da produção de ambos os modelos em novembro de 2005, após a fabricação de 43.091 Roadsters. Smart Fortu, o carro foi criado em parceria com a empresa SWAT, SWAT e Mercedes-Benz e a RT. Após o fim da parceria, Mercedes-Benz lançou o carro no mercado. O Fortu é um modelo de porte micro da SMART. Foi lançado a 3 de outubro de 1998 com o nome Smart City Coop. Seu nome representa a sua lotação, Fortu, para 2. Isso acontece também em outro carro da marca SMART, 4Four, para 4. A preparadora, Brabus, que eu já falei da história que no canal fez versões bem esportiva do SMART que foi um sucesso de vendas e recentemente já fez uma versão toda personalizada do SMART. Smart Reshitegun SUV, tem 4,27 metros de comprimento, e marca apenas o início de uma nova família, completa de automóveis, 100% elétricos. A estreia mundial do Smart Reshitegun em Berlim é um marco na incrível fase de desenvolvimento em que nos encontramos desde a reinvenção da marca. Sendo o primeiro de uma nova geração de SUVs totalmente elétricos da Smart, o novo Reshitegun, é a personificação perfeita dessa inovação, explica Tong Changbei, CEO da SMART, Automobile. O lançamento no mercado chinês será no último trimestre de 2022, com preços partindo de algo ao redor dos 40 mil euros, o equivalente a 208 mil reais, antes dos impostos. Turma, chegamos ao fim de mais um vídeo, o que vocês acharam da história da Smart? Comentem nos comentários, caso queiram mais detalhes sobre o novo modelo ou de outros carros citados, deixem nos comentários também, eu agradeço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho